Boa noite! Boa noite! Semana de aquecimento para a próxima semana, semana organizadamente. Vamos começar. Hoje vamos finalizar o desafio dos sete hábitos que a gente começou na segunda-feira. Eu vou fixar o nosso tema aqui. É o nosso aquecimento. Aí, vamos entrando, meninas. Boa noite a todas. Vamos chegando. Peguem papel e caneta para anotar. Quem estava aqui comigo desde segunda-feira sabe do que a gente está falando já. Estamos no nosso desafio, desafio dos sete hábitos. Na segunda-feira falamos sobre os três primeiros hábitos, hábitos de vitória pessoal. Na quarta falamos sobre hábitos quatro, cinco e seis, hábitos de vitória pública. E hoje nós vamos finalizar com o hábito sete, que é o hábito que torna todos os outros hábitos possíveis, ok? Para quem está chegando agora... Esqueci de pegar minha água. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre esse livro aqui, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Um livro que eu sou apaixonada, de um conteúdo muito rico. E esse livro, ele nos traz sete hábitos, que são lições poderosas de transformação pessoal. Então, estamos falando sobre esse livro aqui. Eu vou esperar o pessoal entrar aí para a gente começar o conteúdo de hoje, tá bom? Quem estava aqui desde segunda, vai me falando aí. E vamos aproveitar também para compartilhar a live, para mandar aí para mais pessoas, tá? Vamos chamar a mulherada para cá, hoje é sexta-feira, muita gente não consegue ver ao vivo, né? Mas quem está aí, eu tenho certeza que vai ser super importante, vai ser útil esse conteúdo de hoje, tá bom? Só um pouquinho. Lara, você pode trazer uma água para mim, por favor? Eu esqueci minha água. Eu não aguento ficar falando aqui, é muito tempo sem beber água. Gente, quem estava aí desde segunda, quem que assistiu segunda, quarta e pegou os seis primeiros hábitos? Hábitos de transformação, hábitos que se implementado, você transforma a sua vida e também os seus relacionamentos. Mirelle, o que isso tem a ver com organização? Tem todo um cenário que se encaixa aí nesse desafio dos sete hábitos com a organização, certo? Porque aqui nós estamos buscando organização da nossa vida, organização integral, não só organização das coisas, tá bom? Gente, vamos então se aquietando aí. Concentra aqui esse tempinho agora, esquece as outras notificações, dá atenção para investir nesse conhecimento que eu sei que vai ser importante aí para a sua vida e principalmente para implementar os seis primeiros hábitos que a gente viu nessa semana, tá certo? Vamos compartilhar a live também no aviãozinho aí, manda para as cinco primeiras mulheres da sua lista. Eu vou beber uma aguinha aqui e a gente já vai começar, tá certo? Vamos lá então, deixa eu só fazer um resuminho da semana. Na segunda-feira, então, nós começamos os três primeiros hábitos, que são três hábitos de vitória pessoal, né? O que quer dizer isso? Que quando eu implemento esses três hábitos, eu saio ganhando, né? Eu tenho benefícios e benefícios muito grandes. E os três hábitos foram, seja proativa e não aquela proatividade de tomar a iniciativa. Seja autorresponsável, né? Entenda que você é responsável pelas suas escolhas, pelos caminhos que você trilha, né? Pelo que acontece com você. A culpa é sua e o mérito também, né? Então, o primeiro hábito, seja proativa. O segundo hábito, comece com o objetivo em mente. Tenha objetivo, né? Tenha um plano naquilo que você, de fato, quer na sua vida. Pode ser na área física, pode ser na área financeira, familiar, profissional, pessoal, né? Tenha planos, tenha objetivos em mente. E o terceiro hábito, primeiro, o mais importante, né? Saiba priorizar as coisas e essas prioridades serão o que vão, será o que vai levar vocês, de fato, ao objetivo que você tem em mente. Então, esses foram os três primeiros hábitos da segunda-feira. Na quarta-feira, vimos os hábitos de vitória pública, né? De vitória interpessoal. Quais foram eles? O primeiro, pense ganha-ganha, que é uma filosofia de vida, né? Que todos podem sair ganhando dentro de um relacionamento. Você não precisa perder pra que o outro ganhe. Você não tem que ganhar pra que o outro perca, né? Os dois podem sair ganhando. É ganha-ganha e nada feito. O segundo hábito, no caso, que foi o segundo de quarta-feira, foi... Para aí, procure primeiro compreender, para depois ser compreendida, né? Falamos sobre a escuta atenta, falamos sobre escutar com empatia, né? A pessoa que está dialogando, que a gente convive nos nossos relacionamentos, antes de prescrever, antes de responder, né? Escutar com empatia. E o sexto hábito foi crie sinergia. O que é sinergia? É cooperação, né? Trabalhar junto pra uma solução criativa, pra uma terceira solução. Não é do meu nem do seu jeito, é de um jeito diferente e provavelmente melhor, né? A ganho é no todo mais do que nas partes individualmente. E hoje, então, nós vamos falar sobre o sétimo hábito, que é o hábito que a gente fecha essa semana de aquecimento pra dar início à semana organizadamente, que é o hábito que torna todos esses outros hábitos, esses seis hábitos, possível. Tá certo? Gente, muito boa noite pra quem tá entrando agora. Eu fiz um breve resuminho do que a gente falou durante a semana. Sejam todas muito bem-vindas. Peguem papel e caneta aí, se concentrem. Porque esse hábito é um hábito muito importante pras mulheres. Inclusive, eu escuto muito, né, as mulheres falando que não tem esse hábito ou que não tem tempo pra ter esse hábito. E é o hábito muito importante, que é só com a implementação dele que você consegue implementar os outros seis, tá certo? E eu vou começar agora, dá tempo de você compartilhar essa live, que esse conteúdo é muito rico. Eu tenho certeza que muitas mulheres gostariam de estar aqui. Vamos lá, então. Hábito 7. Afine o instrumento. Esse é o nome do hábito 7. Esse é o hábito que nós vamos ver hoje. Afine o instrumento. E o que é isso, Mirelle? O que é afinar o instrumento? Por que que sem isso eu não consigo implementar os outros seis hábitos que foram falados durante a semana? É o hábito da renovação. É o hábito que a gente precisa afinar a nossa ferramenta, o nosso instrumento, pra fazer essa ferramenta, esse instrumento ser útil. E quem é a ferramenta? Quem é o instrumento? Sou eu. É você. Eu sempre falo que se eu caio de cama aqui em casa, tudo acaba sendo alterado, interferindo em várias coisas aqui. Por quê? Porque eu sou a máquina dentro da minha casa que faz muita coisa acontecer. Concorda comigo? Se você cair de cama aí, o que que acontece na sua casa, no seu trabalho, no seu lar? Provavelmente vai desandar muita coisa, né? Afinar o instrumento é cuidar de você, da sua saúde. É manter um equilíbrio de vida, né? E isso é um aprendizado contínuo. Porque muitas vezes a gente esquece que a máquina sou eu, né? Que eu sou o instrumento, que eu sou a ferramenta e não dedico tempo pra cuidar da minha saúde. É que eu não estou falando só de saúde física, vocês vão entender, né? Mas eu não dedico tempo pra isso e acabo não conseguindo fazer todas as outras coisas ou todos os outros seis hábitos que eu falei durante essa semana simplesmente porque eu não cuidei primeiro de mim. Certo? E isso é um aprendizado constante. E por que que a gente negligencia tanto isso? Porque cuidar da saúde, e aqui volto a dizer que eu não estou falando só de saúde física, né? Mas cuidar da minha saúde é muito importante. Porém, não é algo urgente na maioria das vezes, né? A não ser que eu esteja, de fato, passando por alguma doença. Mas, em geral, a minha saúde é algo importante, porém, não é urgente. E por ser importante, porém, não urgente, não é algo que está me puxando pra que eu faça agora, eu vou empurrando com a barriga, eu vou negligenciando, eu vou deixando pra depois. Agora, quando eu negligencio isso, o que que acontece? Eu me torno desorganizada, né? Eu acabo tendo, lidando com a confusão, com a não sistematização das coisas, com o desequilíbrio, com a exaustão. Alguém aí se identifica com algum desses sintomas? Talvez seja porque você não esteja cuidando com a devida importância da sua saúde. Certo? E quando a gente fala em saúde aqui, a gente está falando de saúde nos quatro âmbitos que a saúde engloba, e eu já vou falar sobre eles. Mas nós precisamos, então, cuidar da máquina, né? E a máquina somos nós, investir tempo pra cuidar de nós. Mirelle, mas eu não tenho tempo. Se você não tem tempo, você fica pra semana organizadamente, que você vai entender o porquê você disse que não tem tempo e o porquê você não deveria dizer que não tem tempo. Certo? Fica aí pra semana organizadamente que você vai entender tudo isso. Mas a saúde, então, ela tem quatro dimensões, certo? Ela tem a dimensão do corpo, né? Que é a saúde física, da mente, do espírito e a minha saúde emocional, social. Então, a saúde, ela vem nessas quatro dimensões. O que é a saúde física? A saúde física é aquele cuidado diário que a gente precisa ter fazendo um exercício físico, não estando cheia de dores, tendo uma alimentação saudável, muitas vezes precisando de tempo aí pra cozinhar, né? Coisas saudáveis e não ficar comendo só coisa que vem dentro do pacote. Fazer check-up médico, exames médicos, né? Pelo menos uma vez ao ano. Isso tudo faz parte da saúde física. Se você diz que a sua saúde é prioridade e você vive uma vida sedentária, só se alimenta de fast food, só se alimenta de porcaria, né? Não vai ao médico, não tem noção de como estão suas taxas, suas vitaminas aí, se precisa de suplemento ou não, você não está dando importância pra sua saúde. E a chance de você conseguir conquistar algum objetivo lá do hábito dois, comece com objetivamente a longo prazo, diminui consideravelmente, né? Porque se você tem um objetivo aí de, por exemplo, viajar, né? Eu tive uma aluna que falou isso pra mim, ela falou, eu nunca consegui cuidar da minha saúde. Porém, quando eu entendi que o meu sonho era viajar daqui a 10, 20 anos, viver viajando e tal, eu entendi que se eu não cuidasse da minha saúde, quando eu chegasse lá, eu não teria saúde pra viver o meu sonho. E daí eu comecei a cuidar dela, né? E daí começou a fazer sentido pra mim cuidar da saúde. Então, cuidar da saúde física é cuidar, ter uma boa alimentação, né? Não ter uma vida sedentária, fazer um exercício físico, cuidar dos seus, a sua rotina aí com médicos mesmo, né? Nos seus exames de rotina, estar atenta a isso. Isso tudo é cuidar da saúde física. Se você fala que a sua vida é prioridade, você não cuida da sua saúde física, isso não é verdade. Você fala uma coisa e vive outra. E esse é o primeiro âmbito, né? A primeira dimensão da saúde. A segunda dimensão da saúde é a saúde mental. E o que é isso? É daquilo, né? Aquilo que você alimenta a sua mente todos os dias. E daí você pode pensar, ah, Mirelle, mas eu não estudo mais, né? E tem uma frase que eu gosto muito, eu não lembro exatamente como é que é a frase, mas dizia assim, Você pode ter acabado os estudos, você pode ter se formado, mas você não precisa parar de estudar, né? Mesmo que você não tenha mais uma faculdade, não esteja mais na escola, né? A gente precisa alimentar a nossa mente, desafiar a nossa mente pra trabalhar o campo mental, pra não ter a mente sedentária, se alimentar aí de porcarias, né? Hoje tem tanta porcaria, eu vejo pessoas ansiosas, pessoas passando mal aí, porque se alimentam o tempo inteiro de notícias, de tragédias, do que tá acontecendo na política, né? Coisas que a gente não tem poder nenhum de mudança, ali fica se alimentando e consumindo esse conteúdo. Eu lembro da pandemia, né? Quantas pessoas ficavam o tempo inteiro atualizando o número de mortos, não sei o que lá, e ocupando a mente com coisas que fazem mal, né? Inclusive pra saúde física, porque o nosso corpo somatiza. Então, trabalhar essa dimensão da saúde mental é importantíssima, né? Se desafiar. Teve uma época que eu fiz um desafio aqui com as minhas seguidoras, da gente aprender algo novo todo dia, né? Da gente aprender algo novo todo dia. E hoje, a internet tá aí como uma ferramenta, apenas uma ferramenta, não boa nem ruim, isso depende do uso que você faz, né? Do uso que você tem dela, mas a internet tá aí com um turbilhão de cursos, de informações, de bons conteúdos, né? E muitas vezes a gente usa nosso tempo pra ficar cuidando da vida dos outros, pra ficar se comparando, pra ficar vendo notícias trágicas, pra ficar discutindo política, religião, futebol, né? Aqui pelo Instagram. Então, assim, cuidar da saúde mental faz parte de afinar o instrumento, faz parte de cuidar, sim, da sua saúde. Deixa eu só ler o que que eu tava escrevendo aqui. Cuidar da saúde física hoje é criar a oportunidade de curtir meus filhos e a família lá na frente. Exatamente, exatamente, né? É poder ter uma qualidade de vida, né? Não tá cheia de dores, não tá cheia de problemas. Isso é cuidar da saúde. Preciso crer que vou conseguir. E vai conseguir, Áurea, se você colocar... Assiste a semana organizadamente, semana que vem eu vou falar sobre isso, sobre um texto bíblico que fala sobre isso, tá? É muito importante você tá aqui na próxima semana pra você entender o porquê que se você crer nisso, você de fato vai conseguir. Não é mágica, não, tá? É bíblico. E eu vou explicar aqui a semana que vem. Então, a segunda dimensão da saúde aí, a mente, né? A terceira dimensão da saúde é a saúde espiritual. E aqui eu não sei no que você crê, né? Eu creio em Deus, né? Como criador da vida, como autor da vida e em Jesus. É como meu único e suficiente salvador. Eu não sei qual é a sua crença, mas quando nós nos alimentamos espiritualmente, a gente tem uma conexão, né? Com Deus, enfim. Assim, a gente consegue a paz, né? Que excede o nosso entendimento. Aquela paz que não vem de homens, né? Que não vem de pessoas, que vem mesmo da nossa conexão aí espiritual. E isso é importante também a gente investir, né? Tem muitos alunos que chegam pra mim e falam Ai, Deus é muito importante na minha vida. Eu falo assim, quanto tempo você dedica a Deus no teu dia? Ah, é muito difícil. Não dá tempo porque, né? Eu já acordo cheio de coisa pra fazer. Eu não consigo sentar e ler a Bíblia e ter um tempo de oração. Então, Deus não é uma prioridade. A gente fala que é, mas de fato não é. Eu vou falar mais, mais profundo sobre isso na semana organizadamente também. Então, a terceira dimensão da saúde aqui é a dimensão espiritual. Tá fazendo sentido pra vocês, meninas? De 0 a 10, quanto sentido está fazendo? Me fala aí dessas três dimensões qual que você tá pecando mais? Qual que você tá deixando meio de lado? Eu acredito que eu já saiba. Pelo que eu converso com as minhas alunas, as mulheres tendem a negligenciar mais uma dessas dimensões. Eu acredito que eu sei. Mas fala aí pra mim. Tá fazendo sentido? Oi, Rosimeire. Te ver entrar aqui. Tereza também. Que legal. Minhas alunas. Eu adoro quando elas entram aqui. Quais dessas três dimensões, por enquanto, ainda falta uma quarta, que você tá deixando a ir a desejar, negligenciando. Você tem falado que a sua saúde, que você é importante? Você tem dedicado tempo, tem dedicado energia aí pra trabalhar? E você saudade também, Rosimeire. Tem dedicado tempo, energia pra trabalhar na sua saúde? Nessa saúde física, saúde mental, e na saúde espiritual? Me fala aí. De zero a dez, gente, quanto sentido tá fazendo pra vocês aqui? Oi, Maria. Tudo bom? Então, gente, essas são as três primeiras dimensões da nossa saúde, né? De afinar o instrumento, de cuidar de nós pra que a gente possa estar bem e implementar todos os primeiros seis hábitos que eu trouxe aqui. Boa noite, Rosilene. Tudo bem? E vamos agora pro quarta dimensão, né? Ainda não terminei de ler esse livro, mas estou aprendendo demais com ele. Gente, esse livro é sensacional. É um livro de cabeceira. E é um livro pra ler devagar, tá, Rosimeire? É um livro pra ler devagar, pra ir anotando. Sabe? É aquele livro de cabeceira que a gente não lê corrido mesmo porque ele é grosso. Ele não é fácil. É um livro que a gente precisa parar, né? Fazer reflexões e ir marcando e tudo mais. Mas ele é sensacional. Super recomendo aí a leitura dele. Transforma mesmo, né? A nossa forma de pensar em muitos quesitos aí. Certo? E, gente, a quarta dimensão da saúde é a saúde emocional barra social, né? Do que que você tem se alimentado também nesse quesito? Sabe? Quais emoções você tem guardado? Quais emoções você tem descartado, né? Eu vejo tantas pessoas que guardam, né? Guardam com carinho. Mágoa, rancor, né? Ai, orgulho. E vai guardando. Vai se enchendo de lixo ali, né? No seu coração. E isso ocupa uma energia do caramba. Pensando mal do outro. Uma guarda com aquela outra, né? E vai ocupando ali sua energia, né? E não energia em termos cósmicos aqui, né? Mas energia mesmo de pensamento ali, de tempo, né? Vai se ocupando com isso porque não sabe trabalhar esse lado da saúde emocional, da saúde social. Tá aqui o livro Áurea. Então, essa é a outra dimensão, né? A saúde social barra emocional aí dos seus relacionamentos. Como você tem se relacionado. Quais mágoas, quais emoções que não cabem mais pra você, que tá na hora de você descartar. Ah, Mireille, mais uma vez eu passei por tal pessoa e ela não me deu oi. Ai, provavelmente ela não lembra desse dia. Talvez ela estava com um problema na vida dela, né? Não vai ser você que vai perder tempo, espaço aí no teu cérebro, no teu coração aí pra ficar remoendo esse sentimento, essa emoção ruim. Sabe? Então, tem emoções que a gente precisa aprender a descartar. Joga fora. Não vale a pena. Então, quais emoções não cabem mais hoje pra você que tá na hora de você descartar, né? Do que que você tem se alimentado emocionalmente. Pô, eu sei que um assunto isso aqui junta, né? É a saúde mental com a emocional aí, mas eu sei que um assunto não me faz bem, mas eu vou lá e fico lendo sobre aquilo. Eu abro todos os... as mensagens que eu recebo nos meus grupos, eu fico me informando sobre o negócio, daí eu fico ansiosa, daí eu passo mal, daí eu me falto ar. Saúde, né? Saúde. Você não tá cuidando da sua saúde. Eu aprendi a me importar realmente com o que importa. Exatamente, né, Rosi? A gente passa tantos anos, eu acho, tanto tempo da nossa vida falando que algo importa, é prioridade, é importante. e quando vê, a gente não dá tempo pra aquilo ali, a gente fala uma coisa e age de outra forma, né? E quando a gente consegue alinhar isso, né, o nosso discurso com a nossa prática, consegue entender, de fato, que aquilo não tá te fazendo bem, que tá na hora de descartar, né, que tá na hora de se alimentar de outras coisas ou de coisas boas, a gente começa a fazer essa troca na nossa vida, né? Igual a saúde mental, eu sempre falo, a internet é apenas uma ferramenta, não é boa nem ruim, né? E do que você tem se alimentado? Poxa, hoje tantos cursos bons que a gente tem pela internet, o que você quiser aprender, tem aí disponível pra você, tanto em material gratuito, quanto cursos pagos e bons, que vale a pena investir, né? Uma vez eu quis aprender crochê, eu lembro que várias pessoas me indicaram cursos de crochê, né? E hoje você acha curso de tudo, tá aí pra você poder investir. Vou começar agora de novo, né? Fazer curso de inglês, porque a esperança é a última que morre, a gente vai ficar tentando até aprender o negócio, mas assim, hoje a internet nos propicia isso, eu não preciso mais sair de casa, ir lá, né? Achar cursos que antes eram inimagináveis, hoje existem. E a gente tá fazendo o quê? Se alimentando da vida de todo mundo nos stores, de toda a linha do tempo lá, tá? Tá se comparando com as outras pessoas, tá discutindo política, religião e futebol, tá olhando notícias trágicas, tá vendo coisas... Nossa, sabe? A gente perde tanto tempo se alimentando de porcaria, enquanto a nossa mente podia estar aprendendo, né? Por isso que eu lancei esse desafio uma época aqui, que é aprenda uma coisa todo dia, né? O que você aprendeu de novo hoje? Poxa, não aprendi nada, então tá na hora, vai lá e aprende, né? E eu lembro que as minhas alunas me mandavam... Ah, hoje eu fiz um pão, me mandavam foto, eu aprendi a fazer pão. Hoje eu aprendi a fazer as unhas, né? Que eu nunca fazia em casa, fui lá, tentei, peguei um vídeo e aprendi, né? Hoje eu comprei um curso de tal coisa e eu vi muitas mulheres evoluindo com essa ideia, sabe? De trabalhar a saúde mental, né? Pessoas que fazem também exercício físico, né? Muitas vezes não conseguem em alguma academia e daí começam a caminhar, né? Em casa mesmo, pegam, fazem exercício físico aqui pela internet também, a Tereza tá falando saúde emocional é o que nos move nas outras saúdes, é verdade, porque quando a gente não está bem emocionalmente, tudo meio que desanda, né? Eu sou prova disso, o dia que eu não tô emocionalmente bem, né? Que eu tô abalada emocionalmente, é todo o resto desanda, inclusive o meu tratamento com as pessoas, na maioria das vezes, né? Porque o emocional, ele nos rege muito ali, então é muito importante a gente estar sempre atenta a cuidar da nossa saúde, né? A estar sempre com um sinalzinho ali de alerta, né? Tanto na saúde física, né? Mental, espiritual e emocional, social, né? Tem vezes que às vezes tá aquela angústia, aquela coisa, tu vai parar, poxa, hoje eu não falei com Deus, né? Hoje eu não parei, não li a Bíblia, não tive meu momento e é isso que falta, né? E você vai sempre ficar atenta e não conviver com essa angústia, com essa ansiedade, com essa irritação, mas parar e pensar em qual dimensão da saúde que eu não estou investindo, né? E a saúde emocional, Tereza, também acontece muito, né? Do nosso corpo somatizar as nossas emoções, né? Eu já tive dermatite muito forte, né? É emocional, coluna travada, tem gente que tem gastrite, né? Úlcera forte, tudo emocional. Então, assim, a gente precisa estar atenta. Você é a máquina, eu sou a máquina, se a gente não afinar um instrumento, né? Todos os outros hábitos que a gente falou aqui essa semana não serão possíveis de acontecer, porque a gente não vai estar bem pra implementá-los. Faz sentido isso? É aquela coisa, sempre conta essa historinha quando eu vou falar sobre isso, de que a pessoa tem que viajar até um destino, é um destino longo, né? Ela quer chegar lá num horário X e ela precisa correr pra chegar no destino. Só que na metade do caminho o carro começa a acabar o combustível. O que que ela precisa fazer? Ah, mas ela precisa chegar rápido, ela não pode parar pra abastecer. Sim, mas sem combustível ela vai chegar? Não, ela não vai, ela precisa parar, né? É igual o corrido de fórmula 1. Os caras não querem perder um segundo, né? Um milésimo de segundo ali na corrida. Mas eles precisam parar pro pit stop querendo eles ou não. Pra quê? Pra dar manutenção no carro, pra abastecer o carro, né? Eu falo também da pessoa que tá lá e tem que cortar não sei quantos quilos de madeira, né? E ela começa a cortar, cortar, cortar com o machadinho e o machadinho começa a perder o fio. Mas ela não pode parar pra afiar o machado porque ela tem que vencer aquela pilha de madeira. Só que ela vai demorar muito mais tempo e talvez nem consiga mais cortar se o machado não tiver afiado, né? Então é o pit stop. Ah, mas eu não tenho tempo pra cuidar da minha saúde. É o pit stop, é importante, senão você não vai conseguir chegar nos seus objetivos. Senão você não vai conseguir implementar os seis primeiros hábitos que a gente viu aqui essa semana. Por isso que eu falei que a aula de hoje era o hábito sete, né? O último pra fechar que é o hábito que faz todos os outros hábitos se tornar possível. Entendeu? Sim, o emocional reflete nas nossas dimensões, faz todo sentido. Exatamente. Exatamente. A gente sente, né? Esse refletir aí da nossa saúde emocional. Então, nós precisamos cuidar da máquina, né? Investir tempo na nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. São quatro dimensões da saúde que a gente precisa estar sempre atenta pra ver em qual eu estou falhando, em qual eu estou negligenciando pra voltar a trabalhar e ficar equilibrado novamente pra conseguir implementar as outras coisas na minha vida. Não é um cuidado diário necessário. Exatamente, né? E eu sempre falo que como a nossa saúde ela, na maioria das vezes, né? Ela é importante, porém não urgente, mas vocês vão ouvir falar isso semana que vem aqui muito, tudo que é importante, se eu não der atenção agora, uma hora vai virar urgente, né? Eu sempre trago o exemplo daquela dorzinha de dente, né? Você começa a comer um negocinho e doer o dente, né? Daí vai escovar, sentir o mesmo dente. Daí pensa, não, vai passar, não dá tempo pra ir agora, né? No dentista. E daí outro dia sente de novo, outro dia sente um pouquinho mais, outro dia mais profundo, mas você não tem tempo pra ir no dentista, você não tem dinheiro pra ir no dentista, né? E aquela dorzinha começa a aumentar, 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 e um dia você tem que parar tudo, porque você tem que ir lá fazendo tratamento de canal, vai gastar muito mais tempo, vai sentir muito mais dor, vai gastar muito mais dinheiro, porque a dorzinha que era só o início de uma carizinha ficou um tratamento de canal. Então, tudo que não é cuidado em quanto importante vai virar urgente uma hora, né? Que não seja a nossa saúde, que a gente aprenda a fazer pit stops, né? É parar e cuidar da máquina e investir em nós diariamente pra gente conseguir de fato alcançar os objetivos lá do hábito 2, pra gente conseguir implementar os 6 primeiros hábitos. Tem que ser um hábito e não algo circunstancial, exatamente, tem que ser um hábito, cuidar da saúde, ir ao médico uma vez no ano, pelo menos, tem que ser um hábito, fazer exames, fazer exercício físico, tem que ser um hábito, eu sei que é difícil. Ah, Mirelle, mas eu não consigo ter consistência, né? É, eu também não, né? Mas eu acho que o mais importante é nunca desistir, é sempre tentar, uma semana vai ser lá embaixo, uma semana vai ser lá em cima, outra semana vai ser lá embaixo, até que aquilo se torne de fato um hábito e você não consiga mais viver sem, né? E hábito é a resposta automática, quando você não precisa nem pensar muito pra fazer, né? Então, a gente precisa trabalhar, é só a consistência que vai te fazer trazer isso como um hábito na sua vida. Certo? O exercício desse hábito sete, que é afinal um instrumento, é estabeleça, por escrito, pega aí a caneta, estabeleça por escrito uma atividade específica pra cada dimensão que eu falei, tá? Uma atividade pra dimensão de saúde física, outra pra mental, outra pra espiritual, outra pra social. Vou dar exemplos. Ah, Mirelle, eu não vou fazendo exercício nenhum, eu vou querer caminhar 20 minutos por semana, vou colocar aqui no papel. Ótimo. Ah, mas 20 minutos por semana é muito pouco, é melhor do que não fazer nada. Tá? Vou falar sobre isso na semana organizadamente também. Para de 8 a 80. Melhor que não fazer nada, melhor fazer 20 minutos. Tá? Ah, mas eu consigo mais, então faça. Tá? Ah, vou caminhar 20 minutos por semana. Saúde mental, vou começar a estudar alguma coisa que eu sempre quis e nunca consegui. Vou atrás de conteúdo sobre isso, né? Vou atrás de conteúdo sobre organização, o que vocês estão fazendo aqui, vão participar da semana organizadamente, vou atrás de aprender sobre tal coisa, né? Vou me alimentar, vou assistir uma... Bom, isso eu vou falar na saúde espiritual. Vamos lá. Saúde espiritual. Ah, eu quero ter um tempo maior de devocional por dia ou eu quero ter um devocional todo dia, parar, ter um tempo com Deus, ler a minha Bíblia. Implementa isso, escreve aí, tá? Ah, Mirelle, às vezes eu fico limpando a casa, que tal, e com a minha cabeça cheia e horrível. Coloca uma pregação para ouvir, né? Um podcast, algo que te alimente, né? Então, coloca aí. Saúde espiritual. E saúde emocional. De repente, quais emoções não cabem mais que você precisa descartar, né? O que você precisa parar de ficar se alimentando aí, emocionalmente falando, né? Que te traz ansiedade, que te traz mal-estar, enfim. Ou colocar coisas boas também, tá? Então, eu tô dando exemplos aqui, cuspindo ideias, mas você sabe aí, vai colocar dentro da sua realidade, né? Quatro... O que eu falei? Quatro atividades para cada dimensão dessas, tá? Físico, mental, espiritual e emocional, tá bom? Coloca aí. Coloca, tá? Olha, eu não tô enxergando vocês, mas eu espero que vocês pratiquem esse negócio. Porque depois, ai, não dá certo. Claro que não dá certo. Não anota, não faz, não coloca em prática, não dá certo mesmo, gente. Não consigo fazer por vocês. Eu consigo só passar o conteúdo, tá? Então, o exercício é isso. Estabeleça por escrito. Não vale só pensar, porque amanhã tu não vai mais lembrar, tá? Por escrito, cola no seu espelho, no mural, na geladeira. Tá? Estabeleça por escrito uma atividade específica para cada dimensão da sua saúde. Apenas uma. Não vai enfiar três que tu não vai fazer. Ah, mas eu queria três. Faz pelo menos uma que já tá de bom tamanho. Se conseguir, depois faz a segunda. Não vai enfiar um outro. É uma por dimensão. E coloca em prática, né? A partir de agora. Ai, Mireille, mas eu não consegui um dia. Não tem problema. Só volta. Só volta. Tá? Outra coisa. Saúde física, exercício físico, não pensa. Um, dois, três e já. Vai lá e faz. Quando vê, já acabou. Tá? Ficar pensando, não vai. Então, gente, é uma por dimensão. Tá? Coisas práticas. Emagrecer. Não. Tá? O que você vai fazer de prático para emagrecer? Cortar o doce. Sei lá. Fazer 20 minutos de caminhada diária. Não sei. Tá? Não coloca coisa... É abstrata. Coloca coisa específica que você consiga já amanhã sair aplicando. Mireille, não tive apoio da minha família quando me separei. Tem muita mágoa. Não consigo esquecer. Ana Paula, sabe que... Eu não sei no que você crê, né? Mas o perdão na Bíblia, ele não é um sentimento, né? Ele é um mandamento. A gente precisa perdoar, né? Porque tem coisas como essa, talvez, que a gente não vai conseguir sentir. Sabe? A gente vai ficar remoendo, a gente vai ficar remoendo. Eu lembro de uma pregadora que eu ouvi uma vez a palavra dela, muito especial. Tem até alguns livros dela aqui. Cara, isso deve fazer uns 10 anos, no mínimo. Eu ouvi ela contando que ela foi molestada sexualmente por um tio por 10 anos. Enquanto pequena, dos 2 aos 12 anos de idade, ela foi molestada por esse tio. e ela contou que foi horrível, obviamente, ficou com vários traumas. E ela já era adulta, já era mãe, casada, né? E ela conversando um dia com Deus e ela perguntou, Senhor, o que eu preciso, né? E ela disse que veio muito claro na mente dela, assim, você ainda não perdoou seu tio. E ela disse, ai não, eu não consigo. Deus, me pede qualquer coisa. Isso eu não consigo, não consigo sentir, não consigo. e que daí o Espírito Santo ministrou no coração dela, dizendo que aquilo não era um sentimento, o perdão, era um mandamento. E ela disse que na hora, ela lembrou de uma música que eu gosto muito, inclusive, é minha música preferida, que fala, que é Deus falando, é meu, somente meu o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim, né? E ela disse que orou, entregou a Deus e falou, Senhor, eu não consigo perdoar. Eu tenho muita dificuldade, eu não consigo sentir amor por esse meu tio, eu tenho muita mágoa, mas eu vou fazer, eu vou te entregar isso, eu quero perdoar, racionalmente falando, porque eu não tô conseguindo sentir isso, mas eu quero perdoar, se o Senhor manda eu perdoar, eu quero perdoar, eu quero que o Senhor trabalhe no meu coração. E ela fez aquela oração e passou, passou o tempo, passou, não sei quanto tempo, se for um mês, se for um ano, né? Que música é essa? Ai, alguém bota aí o nome dessa música? Deve ser o meu trabalho, descansar, não sei, alguém bota o nome, quem pegou qual é a música, tá? É meu somente, meu trabalho, é linda essa música. E eu gosto desde pequenininha dela. E ela conta que passou os anos, meses, não sei, e que ela chegou numa festa de família dela, já tava a família dela lá, e ela entrou e ela deu um beijo, tava pai, mãe, primos, aquela família grande, né? E que ela deu um beijo na mãe, no pai, na tia, no tio, e quando chegou nesse tio, ela foi fluindo assim, ela foi na onda, e ela deu um beijo nele, disse, oi tio, e ela deu um beijo no rosto dele, e quando ela deu um beijo nele, ele já é idoso, né? Ela disse que na hora o Espírito Santo lembrou ela, viu como tu perdoou? O trabalho não foi dela, mas a decisão foi dela. Incrível, né? E quando eu ouvi isso, eu, nossa, aquilo mexeu demais comigo, né? Porque não é nós, não é sentimento, é mandamento, a gente tem que obedecer, né? Sem sentir. E isso, quem vai trabalhar na gente é o Espírito Santo, tá? Mas alguém, se souber de que música eu tô falando, eu me recuso a cantar ao vivo, tá? Porque vocês vão toda sair da live, ninguém merece ouvir minha voz, mas se alguém souber o nome dessa música, eu acho que o Baruch gravou essa música, há pouco tempo atrás, regravou, né? Coloca pra mim o nome da música, porque eu, gente, sério, vocês não vão querer que eu cante, tá? Então coloca aí pra mim qual é o nome da música. Mas, é isso, sabe? Mas eu vou falar, quem foi que me perguntou, gente, sobre isso? Deixa eu voltar aqui, quem foi que me perguntou? Ana Paula, eu vou falar mais sobre isso, tá? Na semana organizadamente. Então fica aqui, domingo a gente vai fazer a abertura da semana, fica a semana inteira, porque eu vou falar bastante sobre isso, em especial na aula 2, tá? A Danila escreveu, falou, escrever consolida a memória e adiciona clareza, exatamente, tirar do campo mental e colocar no campo físico, né? Isso te traz clareza, te faz organizar as ideias, e melhora também pra você lembrar do que você colocou, certo? Não tenha sobre ti. Obrigada, galera, que tem a memória melhor que a minha, aí, ó. Anotou, Ana Paula? Não tenha sobre ti. O Baruque regravou. É, é, eu vi que esses dias eu fui colocar e tava na versão dele, né? Então ele regravou alguns anos isso aí. Não tenha sobre ti. É a música, procura lá depois, tá? E pensa nisso que eu te falei. Se quiser me chamar pra gente conversar, pode chamar. Então, gente, cuidar da sua saúde é isso, sabe? É se livrar das magos, é cuidar da saúde física, né? É, 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 ela faz toda a parte financeira da nossa empresa, gente, assim, ó, sabe? Por quê? Porque ela não deixa de trabalhar, tá sempre trabalhando, tá sempre, é, com a cabeça, o Eduardo fala que é problema pra resolver, né? Ter problema pra resolver ativamente, mas ela tá sempre muito ativa, né? É, ah, não é memória, a Danila falou, é pesquisa. Ai, ai, gente, é, não tenha sobre ti. Ai, já notou, né, Ana Paula? É, então, é trabalhar, eu lembro que eu comecei a fazer, criança ainda, palavras cruzadas, porque a minha mãe sempre fez, né? Até hoje ela faz, eu tenho aqui esses dias, eu tava fazendo, adoro fazer, porque trabalha a mente, né? A gente tem muitos jogos aqui em casa, é, jogos de lógica, jogos de raciocínio, jogos de perguntas e respostas, jogos de rapidez, por quê? Porque isso trabalha a mente, né? Cursos, aprender, eu quero aprender inglês, agora eu tô empolgada de novo, quer dizer, ah, não sei se a palavra é empolgada, né? Tô querendo de novo, por quê? Porque eu sei que vai trabalhar a minha mente, uma área que é totalmente defasada, que é o inglês, né? Então, eu vou ter que sair da minha zona de conforto, né? Aí, ó, exatamente, Tereza, beber água, faz parte da saúde física, higiene do sono, eu fiz uma série aqui só sobre isso, né? Mude seus horários, mude sua vida, exatamente. é a minha mãe, aí, eu amo jogos de raciocínio e de lógica também, a minha mãe é melhor que eu nos jogos, tá, gente? Ah, ela dá um banho na gente, a gente joga canastra com ela, ó, e é isso, sabe? É trabalhar a mente, invista em bons cursos, sabe? Em conhecimento, para de ficar olhando o tempo inteiro sua série, ai, mas olhar a série não é bom? É bom quando aquilo é para um lazer, né? Escolhido, mas não quando você é escrava daquilo, vai aprender, vai ver coisas que mexam com teu raciocínio aí, né? Com teu cérebro, que te tire da zona de conforto, e aprender coisa nova é muito difícil, quando eu fui aprender crochê, eu quase morri, a Lara, minha filha, ah, aprendeu em uma semana, ela fez um suplá maravilhoso, né? Eu, tô até hoje tentando fazer a primeira correntinha, porque cérebro em plástico, né? Depois que a gente fica mais velho, fica mais difícil, imagina a dificuldade que é para o cérebro, né? E isso é muito bom, porque tu tira o cérebro da zona de conforto, né? Isso é muito legal, você ativa ali o seu cérebro. Emocional também, já falei com a Ana Paula aqui, né? E espiritual, importantíssimo, é o pilar, talvez aí, para todas as outras áreas, né? Você está bem com Deus, enfim, está na sala de estar, quem depois, depois passa a semana organizadamente, quiser assistir a série Como Ter Um Coração de Marta no Mundo de Maria, é isso? Não, Como Ter Um Coração de Maria no Mundo de Marta, assiste lá, porque eu falo sobre isso, sobre estar na sala de estar, no melhor lugar, né? Que é a dimensão espiritual, tá bom? Então, a frase do hábito de hoje, faz meditação, pilates, perfeito, 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 Ana Paula, muito bom. A frase de hoje é, preciso cuidar de mim para que eu possa cuidar dos outros. Se você estiver doente, você não vai conseguir cuidar da sua família, você não vai conseguir cuidar das pessoas que te cercam, né? Você não vai conseguir nem ser uma boa amiga, se você estiver doente. e então, a frase é, preciso cuidar de mim para que eu possa cuidar dos outros. É o pit stop, afinar o instrumento, que é o nome do hábito de hoje, né? Afine o instrumento. E uma forma muito boa de vocês afinarem o seu instrumento, né? No campo mental e emocional, vai ser essa próxima semana, tá gente? De verdade, a semana organizadamente é muito especial, não é conteúdo bobo, não é conteúdo que você vê por aí o tempo inteiro, é um conteúdo rico, é um conteúdo aprofundado, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de vocês. E eu vou começar domingo à noite, a gente faz a abertura, eu vou explicar bem certinho como vai funcionar, certo? Se você está desorganizado, se você está vivendo no caos aí, ou se você até está organizada, né? Você se considera uma pessoa organizada, talvez com as coisas, mas precisa melhorar na parte interna aí, ou você precisa mesmo de dicas práticas, né? De melhorar os seus relacionamentos, vai se organizar de forma integral, me preocupo com os outros e me deixo de lado. Então, Ana Paula, é isso, você precisa cuidar de você para que você possa cuidar dos outros, tá? Então, esteja na semana organizadamente, se você ainda não está inscrito, se inscreve lá no link da bio, tá bom? Você vai ser direcionada para um grupo, que não ficam falando o tempo inteiro, é um grupo para orientações mesmo, material, né? Por escrito, para você acompanhar, informações para que vai ter sorteio, entrevista, tira dúvidas, enfim, durante a semana, tá? Mas as aulas vão ser muito, muito boas, é aula 1, a chave, aula 2, o caminho, aula 3, o método. E no meio disso tudo, tem entrevista com alunas, sorteio de brindes e tal, né? Então, vai estar muito especial no domingo, a gente começa, faz a abertura aqui às 19 horas, segunda-feira de manhã, já a partir das 8 da manhã, a aula 1 é liberada, tá certo? Eu vou estar conversando com algumas alunas aqui durante a semana, vai ser muito especial, é uma forma de você investir na sua saúde, aí na dimensão mental, na dimensão espiritual também, porque eu falei até no início, né? Que eu ia trazer algumas coisas da Bíblia aqui, emocional, porque eu vou falar sobre isso, né? Eu vou falar sobre o físico também, enfim, porque o que a gente está buscando aqui é organização integral, não é só organizar coisas, não é organizar só finanças, não é organizar só, né? A saúde física, é organização integral, é a gente ter um bem-estar, ser uma mulher equilibrada, e uma mulher virtuosa, né? Como a Bíblia nos traz de exemplo. Tá certo, gente? Eu espero todas vocês na semana organizadamente, eu queria também pedir pra que se essa semana, essa live de agora, foi especial pra você, se fez sentido, que você convide uma amiga em especial, pense em uma pessoa, e você vai fazer o seguinte, você vai copiar o link, tá? Da semana lá, e vai mandar pra ela, no privado, e vai mandar assim, olha, esse conteúdo tem me ajudado muito, né? Fala a verdade lá, foi bom pra mim, aprendi isso, sei lá. E eu pensei em ti, e eu acho que tu vai gostar de participar também. Manda pra essa amiga, pra vocês depois conseguirem compartilhar sobre o que vocês forem aprendendo, porque quando a gente tem um parceiro de caminhada, quando a gente consegue compartilhar, quando a gente consegue caminhar juntos, fica mais leve, fica mais gostoso o processo, o processo é isso mesmo, e fica mais divertido, inclusive, com outra pessoa. Então, pega o link, se inscreve se não tá inscrita, manda pra uma pessoa em especial, não quero que mande pra um monte de gente sem explicar nada, é pra uma pessoa que vier ao seu coração agora, você vai mandar, explicar o que é e convidar pra participar junto contigo. Combinado? Fala aí pra mim se tá combinado. Coloca aí, combinado, Mireille. Combinado, vocês estão muito quietas e eu já não sei se tá combinado ou não tá. Ó, as minhas alunas que estão aí, Tereza, quem mais que eu vi aí? Rosimeire, quem mais? Eu vi a galera por aí, deixa eu voltar aqui. Ana Lu, Juliana, convida, a mesma coisa vale pra vocês, tá? Pega uma, o link e envia pra uma pessoa, tá? E você vai falar pra essa pessoa o quanto esse conteúdo foi especial e importante na sua vida e vai convidar ela pra participar. Combinado, a Dani colocou aí, show, show, é isso que eu posso, gente. Combinado. Isso me ajuda, claro, mas ajuda essas pessoas também, né? Porque eu sei que muita gente teve transformação com esse conteúdo, tem sido bênção na vida de muitas pessoas e pode ser na vida dessas pessoas e um dia elas vão agradecer a vocês também por terem mandado pra elas. Tá certo, gente? Eu vamos finalizando aqui, não esqueçam, afinem um instrumento e uma forma de afinar um instrumento é estar aqui na próxima semana comigo, tá? Um beijão, uma ótima noite de sexta-feira, um final de semana abençoado, curtam a sua família, curtam, invistam em vocês, tenham tempo de qualidade, comam algo gostoso, né? Aproveitem o final de semana, mas domingo à noite eu quero todas aqui, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe e até domingo às 19 horas. Tchau, tchau.